Moleque ruim, DJ dozabe Desde então, tudo começou na mensagem Mó bundão, na mente veio maldade Do nada louca, me ligue em plena 3 da madrugada Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada Brota aqui, relaxa e fuma um narga Hashtag bora morrer, Rogério Oliveira A minha cama, cê puxar de pirocada Ela é cama, força de cima por nada Falou que relaxa e fuma um narga A minha cama, cê puxar de pirocada Ela é cama, força de cima por nada Ô mulher, mantenha a calma, tá? Ô mulher, mantenha a calma Eu vou botar Eu vou botar Bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Quando eu passava a pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela diz que tá impressionado Antes que o vado mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos cair, quando nós vamos cair Hashtag bora morrer Da AJ, Rogério Oliveira O mundo girou, eu vou desfame só de rama O mundo girou, eu vou desfame só de rama O mundo girou, eu vou desfame só de rama Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz Obrigado.